A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, saudamos-vos a todos vós que estáis ligados a esta Basílica de Nossa Senhora do Rosário, pela televisão, pela rádio, pela internet. Com esta saudação, Pascal, o Senhor esteja convosco, porque o Senhor está vivo e está connosco. Todos aqueles que estão em maior sofrimento e em maior solidão, sintam que o Senhor está connosco. O Senhor está vivo. E apesar das portas fechadas, Ele pode entrar, como entrou no domingo de Páscoa, na casa onde estavam os seus discípulos, embora as portas estivessem fechadas. Para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças, por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa suplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Salva-se, o Senhor, salva-se, o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus, na terra e nos céus, glória, 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 glória. Glória a Deus, Amém. Amém Oremos Deus eterno e omnipotente que na Páscoa da nova aliança oferecestes aos homens o dom da reconciliação e da paz fazai que realizemos na vida o que celebramos na fé por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias estavam Pedro e João a falar ao povo depois da cura do coxo de nascença quando surgiram os sacerdotes, o comandante do templo e os saduceus irritados por eles estarem a ensinar o povo e a anunciar a ressurreição dos mortos que se verificaram em Jesus apoderaram-se delas e, porque já era tarde, meteram-nos na prisão até o dia seguinte Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a palavra de Deus abraçaram a fé e o número de homens elevou-se a uns cinco mil No dia seguinte, os chefes do povo, os anciãos e os escribas reuniram-se em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João e Alexandre e todos os que eram da família dos príncipes dos sacerdotes Mandaram vir os apóstolos à sua presença e começaram a interrogá-los Com que poder? Oh, em nome de quem fizeste semelhante coisa? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes Chefes do povo e anciãos já que hoje somos interrogados sobre um benefício feito a um enfermo e o modo como ele foi curado Ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel É em nome de Jesus Cristo, o Nazareno que vós crucificasteis e Deus ressuscitou dos mortos e por ele que este homem se encontra perfeitamente curado na vossa presença Jesus é a pedra que vós, os construtores desprezasteis e que veio a tornar-se pedra angular e em nenhum outro a salvação pois não existe debaixo do seu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos Palavra do Senhor Graças a Deus Música Amém. 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 A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular. Amém. A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e cantemos de alegria. Amém. A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular. Senhor, salvei os vossos servos. Senhor, dai-nos a vitória. Bendito que venha em nome do Senhor, da casa do Senhor nós vos bendizemos. O Senhor é Deus e fez brilhar sobre nós a sua luz. A pedra que os construtores dejeitaram tornou-se pedra em volar. O Senhor é Deus e fez brilhar. Aleluia, 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 aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Este é o dia que o Senhor fez Exultemos e cantemos de alegria Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia O Senhor está já convosco Ele está no meio de nós Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos Junto ao mar de Tiberíades Manifestou-se deste modo Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo E Natanael, que era de Caná da Galileia Também estavam presentes os filhos de Zebedeu E mais dois discípulos de Jesus Disse-lhes Simão Pedro Vou pescar Eles responderam-lhe Nós vamos contigo Saíram de casa E subiram para o barco Mas naquela noite Não apanharam nada Ao romper da manhã Jesus apresentou-se na margem Mas os discípulos Não sabiam que era ele Disse-lhes então Jesus Rapazes, tens alguma coisa para comer? Eles responderam Não Disse-lhes Jesus Lançai a rede Para a direita do barco E encontrareis Eles lançaram a rede E Jamal a podiam arrastar Por causa da abundância de peixes Então o discípulo Predileto de Jesus Disse a Pedro É o Senhor Simão Pedro Quando ouviu dizer Que era o Senhor Vestiu a túnica Que tinha tirado E lançou-se ao mar Os outros discípulos Que estavam distantes Apenas uns duzentos Côvados da margem Vieram no barco Puxando a rede Com os peixes Logo que saltaram em terra Viram brasas acesas Com peixe em cima E pão Disse-lhes Jesus Trazei alguns dos peixes Que apanhastes agora Simão Pedro Subiu ao barco E puxou a rede Para a terra Cheia de cento e cinquenta e três Grandes peixes E apesar de serem tantos Não se rompeu a rede Disse-lhe Jesus Vim de comer Nenhum dos discípulos Se atrevia a perguntar Quem és tu? Bem sabiam Que era o Senhor Então Jesus aproximou-se Tomou o pão E deu-lhe Fazendo o mesmo Com o peixe Foi esta a terceira vez Que Jesus se manifestou Aos discípulos Depois de ter Ressuscitado Dos mortos Palavra da salvação Glória a vós Irmãos e irmãs Diz-nos o Evangelho Que acabou de ser proclamado Que foi esta a terceira vez Que Jesus se manifestou Aos seus discípulos E manifestou-se Como é costume Nestes dias Através Do partir do pão E do entregar O pão Aos seus discípulos Do dar O pão Aos seus discípulos Mas hoje Temos um dado Novo E muito belo Como é que os discípulos Reconheceram o Senhor? Diz o texto Que o reconheceram Como sendo O Senhor Ninguém se atrevia A perguntar Quem ele era Bem sabiam Que era o Senhor Parece-nos que é normal Esta palavra Senhor Mas ela não é apenas Uma constatação Ela é uma profissão De fé Assim já o tinham dito Os discípulos de Maús Fica conosco Fica conosco Senhores Assim já o tinha dito Tomé Meu Senhor E meu Deus Assim já o tinha dito Maria Madalena Vi O Senhor E se quisermos Recuar mais Assim o disse Santa Isabel À sua parente Como é que vem ter Comigo A mãe Do meu Senhor Por isso Quando nós dizemos É o Senhor Fazemos Uma profissão De fé Uma profissão De fé Que nos vem Da Páscoa E que nos diz Que Jesus É de facto O Senhor E o que é que isto Quer dizer Nós lembramos-nos Que no livro Deuteronómio Deus recordou Ao povo Como resumo Da sua fé Escuta Israel O Senhor É o nosso Deus O Senhor É único Ora Jesus É o nosso Deus Jesus Não é um fantasma Foi eu próprio Que o disse Jesus Não é um espírito Jesus Não é um herói Jesus Não é uma personagem Perdida no tempo Jesus Não é uma fábula Jesus É o Senhor Ele é verdadeiramente Deus E se nos lembramos Foi por isto Que foi condenado Quando o sumo sacerdote Lhe perguntou Tu és O filho de Deus Altíssimo E ele respondeu Eu sou O sumo sacerdote Disse Blasfomou É réu de morte Ele é o filho De Deus Altíssimo Ele é o Altíssimo Jesus Cristo Como já cantámos Hoje no Glória Ele é O Senhor E como nos dizia Claramente o salmo Responsorial O Senhor O Senhor É Deus O Senhor É verdadeiramente Deus Jesus Que tomou um corpo Humano Igual ao nosso Que comeu Diante dos seus discípulos É verdadeiramente Deus É verdadeiramente Senhor Não nos Não nos iludamos Julgando que ele é Igual aos outros Um fundador De uma religião Ou uma pessoa Muito sábia Ou um homem Excepcional Jesus É o Senhor Ele é Verdadeiramente Deus Que veio ao mundo Por nós E para a nossa Salvação E a ressurreição É a prova Disto É o Senhor Como disseram Os apóstolos No evangelho Que hoje ouvimos Irmãos e irmãs Ainda hoje Vamos dizer Anunciamos Senhor A vossa morte Vinde Senhor Jesus Digámos-lo Com toda a fé Do nosso coração E quando Fizermos A nossa comunhão Espiritual Já que não O podemos fazer Outra forma Vamos dizer Senhor Eu não sou digno Que entreis Em minha morada Mas dizer Uma palavra E eu serei salvo Que o Senhor Nos considere Dignos de si Que nos dê A sua palavra E nos salve Amém 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 Irmãos e irmãos, a pesca abundante descrita no Evangelho evoca a abundância de vida de que a Páscoa é a fonte. Peçamos essa vida a Jesus, dizendo Ouvir-nos, Senhor da Eterna Glória. Ouvir-nos, Senhor da Eterna Glória. Pelos missionários que anunciam Jesus Cristo para que proclamam que só Ele é o Senhor e fora d'Ele não há salvação em nenhum outro, oremos numa só voz. Ouvir-nos, Senhor da Eterna Glória. Pelos cidadãos que são presos injustamente para que resistam com força e serenidade às ameaças, às injúrias e aos maus tratos, oremos numa só voz. Ouvir-nos, Senhor da Eterna Glória. Pelos pescadores que todas as noites vão ao mar, para que o fruto do seu esforço e persistência resulta em pesca abundante e encontro com Deus, oremos numa só voz. Ouvir-nos, Senhor da Eterna Glória. Por todos aqueles que se sentem rejeitados e até pensam que não tem lugar na sociedade, para que na oração reconheçam a presença do Senhor, oremos numa só voz. Ouvir-nos, Senhor da Eterna Glória. Por todos os nossos irmãos que pelo mundo fora enfrentam as consequências da atual pandemia, para que Nossa Senhora os ajude e conforte como fez com os santos pastorinhos, oremos numa só voz. Ouvir-nos, Senhor da Eterna Glória. Pelos discípulos, a quem o Senhor diz, vim de comer, para que o saibam descobrir no pão partido e na comunhão íntima com Ele, oremos numa só voz. Ouvir-nos, Senhor da Eterna Glória. Senhor, que transformaste a pesca milagrosa em refeição fraterna com os discípulos, transformai-nos com o pão que hoje nos dais. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Orremos. Realizai em nós, Senhor, o mistério desta admirável permuta de Dons Pascais, Para que da afeição dos bens terrenos Passemos ao amor dos bens eternos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus É nosso dever, é nossa salvação Senhor Pai Santo Deus eterno e omnipotente É verdadeiramente nosso dever É nossa salvação Que sempre vos louvemos Mas com maior solenidade neste dia Em que Cristo, nossa Páscoa, foi imulado Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo Morrendo destruiu a morte E ressuscitando restaurou a vida Por isso, na plenitude da alegria pascal Exultam os homens por toda a terra E com os anjos e os santos proclamam a vossa glória Cantando numa só voz Santo, 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 santo Santo, santo, santo O céu e a terra proclamam a vossa glória Vossa é das alturas Oh, sana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Oh, sana nas alturas Oh, sana nas alturas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomei todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo no fim da saia, tomou o cálice e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomei todos e bebá-lo, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faça isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o mural da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir-se à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reanidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, Toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer, Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia dos senhores, eis o Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem tereis a minha morada, mas dizem-me a palavra e a ser a sol. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido agora a todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual. Com um ato de fé na sua presença, que nunca nos abandona, e desejando a união íntima com ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades, para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa. Vim de comer do meu pão, vim de beber do meu vinho, vim de, vim de, O Senhor é meu pastor, nada me falta, leva-me a descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Vim de comer do meu pão, vim de beber do meu vinho, Vim de comer do meu pão, vim de comer do meu pão, Vim de comer do meu pão, todo está preparado. Amém. Amém. Senhor, com paternal bondade, o povo que salvastes, para que se alegrem com a ressurreição do vosso Filho, aqueles que foram remidos pela sua paixão, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, dirijamos agora para a Santa Mãe de Deus e Mãe Nossa. Na hora presente da nossa história, confiemos-lhe a nossa vida e a de todos os nossos irmãos de todas as partes do mundo, neste momento de tribulação. Cheios da alegria pascal que nos vem deste dia que o Senhor nos fez, cantemos alegres. Regina Celi, letare, aleluia! Regina Celi, letare, aleluia! Regina Celi, letare, aleluia! Regina Celi, letare, aleluia! Despedimos-nos todos vós, irmãos e irmãs, encomendamos-vos a todos ao coração imaculado da Mãe do Senhor Jesus, pedindo que seja ela o refúgio, a proteção e a força de todos, especialmente daqueles que mais sofrem neste momento de tribulação. Regina Celi, letare, aleluia! O Senhor esteja convosco! Ele está no meio de nós! Abençoe-nos todos vós, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém! E dêem paz e o Senhor vos acompanhe! Aleluia! 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 Graças a Deus! Aleluia! 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 A nossa Páscoa imolada! Aleluia! Aleluia! A nossa Páscoa imolada! Aleluia! Ó Nova Páscoa, ó Festa do Triunfo, de Cristo Glorioso que nos vai o salvar. A nossa Páscoa imunada, aleluia, é Jesus Cristo o Senhor, aleluia. A nossa Páscoa imunada, aleluia.